Olá, bom dia, você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Não importa a crise, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, se você tem um sonho, Deus é capaz de realizar o seu sonho. Você é um realizador das promessas de Deus, porque existe uma palavra sobre a sua cabeça. Eu quero dizer, não deixe a crise, não deixe o estado emocional, aquilo que está acontecendo no seu país, afetar o seu espírito. Você é separado, como dizem em Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença do ímpio e do justo, do que serve e do que não serve a Deus. Você é aquele que serve a Deus. Então pra você haverá alegria, regozijo, honra, paz. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Assim como José passou por humilhação, passou por prisões, passou por adversidades, mas ele não desistiu do sonho dele e Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Vai ser assim na sua vida, mesmo com crise. Deus é fiel.